Capítulo sobre organização de eventos. A organização de eventos é uma das tarefas de um bom recepcionista que deve ter muito cuidado ao realizar essa atividade para que tudo saia bem, pois o evento ruim pode implicar em uma imagem ruim para a empresa. Os eventos são instrumentos pelos quais se estabelece uma comunicação aproximativa entre pessoas e público das organizações, tanto público interno como externo. Atualmente, as instituições fazem uso dos eventos para conseguirem atingir seu público-alvo, conhecer o mercado, abrir o leque de contatos e obter novas tecnologias para desenvolver os negócios. Funções do recepcionista dentro dos eventos. Listar convidados e participantes esperados, elaborar ou preencher os crachás de identificação com o nome, data e evento, organizar o coffee break quando houver, administrar verbas para eventualidades, contatar os convidados de outros locais para informar o hotel e fazer reservas, realizar a impressão dos folhetos com informações sobre o evento, elaborar e deixar à disposição informações de emergência como pronto-socorro, hospitais, polícia, bombeiros, endereços de restaurantes, farmácias, etc. Deixar à disposição informações turísticas e mapa da cidade, quando o evento for fora da instituição, fazer orçamentos das salas para a realização do evento, encaminhar os valores aos responsáveis. Não esqueça que deve ser com antecedência para que haja tempo de organizar e ter sempre à disposição o nome e telefone do contato dos organizadores do evento. Tipos de eventos. Os eventos são classificados pelo tipo de público e pelos objetivos que pretendem atingir. Eles podem ser fechados, que são aqueles que o público já está definido, onde o recepcionista envia convite e não são abertas vagas para novos participantes. Na entrada, o participante realiza a inscrição e recebe uma pasta com caneta e papel para anotações e, ao final do evento, recebe um certificado. E os eventos abertos, que são aqueles destinados ao público em geral. Geralmente, o público realiza a inscrição com antecedência. Os eventos ainda são classificados pelo tipo institucionais, que são aqueles utilizados por organizações com o objetivo de promover a instituição. Promocionais, que possuem o objetivo de promover um produto, uma entidade ou governo. Os eventos possuem distintas áreas de interesse. Podem ser artísticos, exposição e manifestação de arte ligada à música, poesia, pintura, literatura, inclusive o lançamento de livros. Podem ser científicos, que tratam da exposição de temas referentes à pesquisa realizada de cunho científico. Podem ser cívicos, que são comemorações que dizem respeito à história de um povo. Políticos, que são organizados por partidos políticos com o objetivo de promover e apoiar governantes ou candidatos. Governamentais, realizados por entidades de governo. E empresariais, que são eventos organizados pelas empresas com o objetivo de promover a empresa ou lançar produtos, serviços ou ainda promoções, a fim de aumentar as vendas ou promover mais visitas. Culturais, ressaltando os aspectos de uma cultura. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir as aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Desportivos, que são eventos relacionados ao esporte. Folclóricos, que são para enaltecer os traços culturais de uma comunidade. Onde são oferecidos comidas típicas e danças características. Eventos de lazer, que são aqueles que proporcionam entretenimento aos participantes. E religiosos, que têm o objetivo de promover valores morais e religiosos e reunir as pessoas adeptas de uma religião. Eventos sociais, que é reunião de pessoas para realizar um ato social e público, como o casamento, por exemplo. Eventos turísticos, onde são explorados recursos turísticos de uma região. Os eventos ainda podem possuir extensões, como internacionais, presença de dois ou mais países. Pan-americanos, presença de representantes de países da América Latina, além do país de sede. Nacional, presença de representantes de estados. Regional, presença de representantes de estados de uma mesma região. Estadual, representantes de cidades do mesmo estado. E municipal, quando for realizado na sede. Ceremonial e protocolos. Ceremonial são as formalidades de um evento, dispostos numa ordem de sequência, que envolve a ordem de precedência ou protocolo. Os protocolos dizem respeito à ordem hierárquica, que determinam as regras de conduta a serem realizadas em um evento. Importante que todos os eventos sigam o roteiro. Então, a elaboração do roteiro deve ser feita com muito cuidado. Os itens do roteiro devem contemplar nome do evento, objetivos, público-alvo, apoiadores, patrocinadores, etc. Horário específico para cantar o hino nacional, a apresentação de abertura e de encerramento, horário de intervalo. Determinar as normas a serem seguidas durante o evento. Autoridades presentes devem ter sua presença mencionada. A mesa das autoridades deve ser seguida com o nome e o cargo de cada um. Autoridades que farão pronunciamento deverão ser comunicadas com antecedência. Não há necessidade de todos os integrantes da mesa falarem. As falas devem ser rápidas, então sempre estipular um tempo aproximado. E a composição da mesa vai depender se é uma mesa de número ímpar ou se é uma mesa de número par. Se for uma mesa de número ímpar, a pessoa mais importante fica no meio e depois vai dividindo entre o lado direito e o lado esquerdo. Se for uma mesa de número par, se imagina uma linha divisória no meio da mesa e começa pelo lado esquerdo da mesa, a pessoa mais importante e depois vai dividindo do lado direito e do lado esquerdo. A disposição das bandeiras é da mesma forma. Número par, o país fica no meio e depois no lado esquerdo o estado e no lado direito o município. Se for número par, imagina-se uma linha divisória, coloca-se o país no lado esquerdo, depois vai vir o estado no lado direito e assim por diante. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil. Basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve! Legenda Adriana Zanotto